Mário, como você costuma se vestir assim, quando você não tá no restaurante? Eu vi que você adora trabalhar. Eu tô... A bicha é do trabalho, minha gente. 90% no restaurante. O que você veste? Ela pijama, porque eu chego na minha casa e já vou dormir. É, já vou dormir. É sério, Mário? Não? Não, não. O que você faz das suas horas vagas? Aí eu tenho que ir passear, né? Vou passear com os filhos. Eu tenho que ir passear, olha o que ela falou. Eu vou levar as crianças na escola, vou levar no futebol, vai ao meu lado mãe. E aí como que você... Porque eu reparei no sapato dela que tá super na moda e ela tá aqui bem bonitinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aliás, daqui a pouco nada, né? Vem aqui eu, hein? Eu gosto muito de usar tênis. Vem cá, mostrar. Eu tô adorando essa nova moda que todo mundo usa tênis. Também tô, porque é confortável, né? Fica ali pro Ricardo, mas pegar o modelo. Ó, esse sapato, como chama? É um sapato... Mocassim. Mocassim, né? É um sapato que tá super na moda. Então você vê já causando, ou seja... É isso. E tratorado, eu acho que também representa um pouco da personalidade. Quando você escolhe um tratorado, você já fala, é forte, vamos lá. Exatamente, perfeito, Mari, muito bom. Assim, é foda. Eu tenho, eu tenho o tratorado. E o legal que ela fez, ela equilibrou no look dela, porque ela tá com uma calça social. Você pensou nisso? Ela traz a calça social. Fala a verdade. Ela botou o tratorado, que é a força. Aí você colocou uma tiara super feminina. Delicadinha, né? Delicadinha. Você pensou nisso ou não? Não, a tiara mesmo é porque eu me acho muito cabeçuda. Então eu vou ter uma coisa mais delicada, do tamanho da cabeça. Pra ser sincero. Mas eu adoro tiaras. Desde criança, desde criança, era uma marca minha. Porque o meu cabelo sempre foi crespo, volumoso, né? Então eu sempre usei muita tiara, muita tiara. E a minha mãe combinava sempre a tiara com a blusa. Então é uma coisa, é uma memória afetiva eu usar a tiara. Olha que legal. Isso te traz força, mulher. Me traz força, me traz assim, eu me sinto mais feminina. Eu não sou uma pessoa frágil. Mas aí com a tiara eu me sinto mais frágilzinha. Eu falo, opa, eu tenho um ladinho 1% frágil. Tenho um ladinho, entendeu? O tratorado e a tiara. Olha só. Seguinte, a gente vai pro intervalo agora. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais consultoria de imagem, com mais culinária, com mais história e com mais você. Fechou? Aguenta aí, a gente volta já já.